Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos e para você que não conhece, esse é o canal FJS Machetaria e nesse vídeo vou compartilhar com vocês mais um trabalho, dessa vez uma peça feita utilizando um pedaço de tolho de madeira e toda a borda em machetaria, uma peça muito bonita, muito interessante e vale a pena vocês conferirem no vídeo. Bom pessoal, começando mais um trabalho aqui, mais um vídeo para o canal e essa tora aqui ela tem 46 cm de âmbito de 26 cm e é uma tora de pinho, esse aqui é pinho, eu vou tirar um gomo aqui, um pedaço, vou tirar aqui aproximadamente 14 cm, já está um pouco irregular aqui e depois quando eu acertar eu fico com a medida mais precisa. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.